Olá pessoal, hoje venho trazer-lhes uma montagem que eu aprendi, mas nunca a pude em prática. Isto parece um bocado ridículo estar a falar nisto assim, como é que tu vens a ensinar uma coisa se nunca a experimentaste, se nunca a fizeste? Pois eu nunca a experimentei, é verdade, nunca tive esta vontade de experimentar. Mas sei que é eficaz, porque vi dezenas de vezes apanharem curvinas ao meu lado com este tipo de montagem, ou parecida. Já vão há alguns anos, porque há três que não pratico, e antes disso pratiquei muito caiaque, ou seja, isto já são coisas que eu vi há 5, 6 anos atrás. Mas tenho a certeza que funciona, não é? Não ia estar aqui a falar de uma coisa que eu tivesse a certeza que não funcionava. Eu tenho a certeza que funciona, é assim que ela se faz, ou parecida, mas tem as suas limitações. E eu vou explicar quais são as limitações. A pesca à corvina, a piada, tem dois grandes entravos, digamos assim. Primeiro, a força da corrente. A corrente, vocês querem lançar, não é? Para terem um alcance maior e para poderem explorar determinadas zonas, que supostamente até seriam melhores. Só que a força da corrente impede que a chumbada fique naquele sítio, não é? Vocês lançam, mesmo que seja uma chumbada com 150, 160 gramas, a força da corrente é muita e começa a deslocar a chumbada. Quer vocês queiram, quer não, isso vai acontecer. Isto é um entrave. E o outro entrave é o isco. Ou, como é que eu lhes posso tornar isto mais fácil? Vocês quiserem usar um isco volumoso, um isco pesado, porque uma corvina com 40 kg, como vocês sabem, ou se não sabem, ficam a saber, é capaz de comer uma tainha com 3 ou 4 pulos, na maior das facilidades. E, então, vocês querem explorar uma zona mais longe, com um isco mais pesado, e não conseguem devido, primeiro, por causa do lançamento, o isco pesado vai-lhes dificultar o lançamento, e, depois, o problema da corrente. Mas, há situações em que é possível fazer este tipo de pesca. E eu vou-lhes dar uma maneira possível para vocês poderem fazer este tipo de pesca. Eu postei muito tempo ali na Fisip, e era aí que eu via esta situação acontecer. Se vocês tiverem um cais, um cais, ou um sítio, onde o canal passe logo ali, e que lhes permita pescar, e vocês não estejam em zonas proibidas, não é? Porque é difícil. E, ainda mais agora, nesta situação, em que é uma incerteza, as corvinas não têm aparecido, há dois anos para cá, tem sido difícil apanhar as corvinas a piada. É, também, mais um facto. Vocês podem fazer isto, eu posso, hoje, fazer esta montagem, e vocês vão experimentar. Eu penso que é super eficaz. Mas, lá está, dadas as condições, tem havido, há dois anos, três anos para cá, cada vez é mais difícil apanhar um peixe a sério. Elas passam noutras zonas, afastam-se das zonas que já são mais batidas, e, às vezes, é complicado apanhar um peixe. Mas, pode acontecer, não é? E é por isso que eu lhes vou fazer falar desta montagem. Esta montagem, eu vi praticar lá na Fisip, dezenas de vezes, com resultados fantásticos. Então, um dos torcedores, convém-se de usarem sempre material em condições, material bom. Vamos fazer aqui o empate, ou o nó, para a chumbada. Vou tentar fazer sem óculos. Vai ser, se calhar, difícil. Isto é o nó clintes. É passar duas vezes na argola do distorcedor, depois dar umas voltinhas por fora, e enfiar novamente dentro das duas argolinhas que fiz. Não esqueçam nunca de lubrificar. Pronto, está feito. Pronto, a primeira parte está feita. Agora, vamos usar aqui, o distorcedor com clipe para a chumbada. Já passei uma vez. Vou, se calhar, cortar aqui a ponta, porque o buraco do distorcedor é mesmo muito pequenino. Vamos passar outra vez. Está feito. E, é a mesma coisa. Vamos voltar-se por fora. E, passa por dentro. Vem? Espipou-se. Pronto, esta parte está feita. Vamos só apertar melhor no nó. Cortar aqui a ponta a mais. Para aqui pode ser um 0,40. Vocês não vão fazer o lançamento. Vocês vão jogar a pesca para ali, a 15, 20 metros. O estralho, para os anzóis, deve ser um estralho mais resistente. Um 0,50. Não se esqueçam que vocês estão a pescar com peixes grandes, poderosos. Convém usar em material de qualidade, para não terem de sabores. Fazer o mesmo nó é o mais simples nestas situações e é bastante resistente. Ou seja, um 0,50 de boa qualidade. A mesma coisa. 4 ou 5 voltinhas aqui por fora. E voltam a passar por dentro das duas argolas. 1. Está feito. Este estralho deve ter, no mínimo, 3 metros. A cana que vocês têm que lançar, tem que ter, pelo menos, 3 metros. Para vocês conseguirem lançar ali, a 15, 20 metros. Convém ter, uma cana de surfcasting, se calhar, seria o indicado. Mas pronto, vocês é que sabem, o que é que querem usar. Convém de ser, um chicote, com uma baixada, com pelo menos, 3 metros. Agora, aqui, os anzóis. Eu estou a usar este anzol, porque eu não tenho anzóis maiores. Convém de ser um anzol, com uma argola, assim, dobrada. Vão a ver? Porquê? Porque vocês vão fazer passar aqui o anzol. E o anzol deve acompanhar o fio. E eu vou lhe explicar depois porquê. Vão a ver? Está feito. Este, neste momento, está a correr. E vão usar outro. Este é um 5-0, mas convém ser anzóis maiores. 6-0, 7-0. Corfina tem uma boca gigante. Vocês não se preocupem, que ela não repara nisso. O empatezito. Em condições. Pronto. O empate também está feito. Cortam o excesso. Lubrificam e puxam. Pronto. A montagem está feita. Não se esqueçam que este fio, eu não pus 3 metros. Pus muito menos. É só para exemplificar. Agora, o que é que vão fazer? Com um modo, mono ou não. Com um fio de nylon. Não seja muito áspero. Vocês vão fazer uma asalhazinha. Aqui. Em cima do fio. E do anzol. Do mono e do anzol. E vão passar aqui. Umas quantas vezes. Por dentro. Isto chama-se um nó de correr. Não é assim nada de difícil. Vocês pesquisarem na net. Vêem bem. Lá vários nós de correr. Ou como é que se faz o nó de correr. E agora vamos puxar. E este fica com este aspecto. Aqui tem que apertar bem. Desculpem lá. Mas tem que ser. O puxo. O puxo. O que é que isto vai fazer? Vai fazer com que. Vocês veem. O anzol há bocado de correr. E agora. Corre. Mas fica. Fica-se no determinado sítio. E pronto. A montagem. Está praticamente realizada. Vocês não convém cortarem muito curtinho. Porque o fio às vezes. Foga um bocado. E vocês vão ter que apertar novamente. Para manter. O anzol fixo nesta determinada posição. Ele agora corre. Fica onde quer. E aqui vão pôr a iscada. A iscada. Depende muito daquilo que vocês vão usar. Vocês podem usar muita coisa. Para iscar para a corvina. Inclusive. Os peixes. Os peixes. A isca viva. É proibido. Cabe a vocês. Usar. Ou não. Com a isca viva. Funciona muito bem. Com o soco. É o mais fácil. Para a gente conseguir arranjar. Também funciona muito bem. A isca viva. Podem ser. Fragos pequenos. Safias pequenas. Alcorrases pequenos. Pequenos. Quem diz pequenos diz 300, 200, 400 gramas. Tainhas. Um isco. Excepcional. Podem fazer. Usar. Varia-díssimas coisas. Como um isco. E convém usar os dois anzóis. Há quem use fateixas. Mas eu acho que assim. É mais eficaz. Agora. Para depois iscar o soco. Que é a montagem mais específica. Para o soco. Vocês não tenham problemas em usar um soco inteiro. Um soco com 300 gramas. Ou 400 gramas. Não faz moção de uma corvina com 30 kg. É. É uma escada grande. Volumosa. É. Não vou conseguir lançar. Não. Mas como lhes disse. Vocês só têm que lançar para os pés. 10, 15 metros. É um fundão. Ou seja. É uma zona. Onde. Passa um canal. Não é. E então. Elas passam aí. Quase. Certeza absoluta que vão passar. Hoje não. Se calhar amanhã. No outro dia não. Se calhar no outro dia. Aparecem. Então. Não se preocupem em usar um soco. Grande. 300 gramas. E. Não é. Limpar. Nem cortar as tirinhas. É. Agarrar no soco. Ver mais ou menos o tamanho dele. Se ele for grande. Vocês aumentam. A distância. E iscam. Iscam. Metem um anzol na cabeça. E outro. Junto ao rabo. Depois o que é que tenho que fazer. Utilizar. Utilizar. O fio. E aqui. Não se preocupem. Gastem muito fio. Porque é isto que vai manter a vossa isca. Presa. Não é. Então. Vão dar voltas e voltas. E voltas ao. Ou ao soco. Ficam. Vão ficar com as mãos todas cheias de tinta. Todas cheias de porcaria. Mas não interessa. É assim. Elas gostam assim. A única coisa que têm que fazer. É tirar a ceiba do soco. Ou seja. A carapaça. E põem. Afastam-no para o lado. De resto. Iscam o soco. Exatamente como ele está. Soco de 200 gramas. 300. 400. Meio quilo. O interesse é. Os anzolios ficarem bem à vista. E prontos para ferrar. O estralho grande. Convém. Ter. Para ele. Estar a trabalhar ali. Na zona da corrente. Ou não. E ela. Pôr na boca. Comer. Só se a perceber. Que tem. O anzol na boca. Quando já está ferrado. Vocês. Capturou então a corvina. Com mais facilidade. Não se esqueçam é. De usar material de qualidade. Não comprarem material dos chineses. Nem se pouparem em dinheiro. Porque às vezes. Perder um peixe bom. Por 2 ou 3 euros. Acho que não vale a pena. Insistir. Passar agora a insistir. Nesta altura. Que elas vão começar a aparecer. Assim que esta água doce sair. Elas vão começar a aparecer. E pronto. Vocês têm que estar preparados. Para todas as situações. É simples. É fácil. Vai ser bastante útil. Não vão poder fazer lançamentos. Com escadas destas. Não vale. Se tiverem que fazer lançamento. Vão ter que usar outro tipo de discos. Caranguejos. Provavelmente vão ter que usar. Tiras de choco. Mas quando cortarem as tiras. Não as limpem. Deixem aquela. O interior do choco lá dentro. Enrolam. Façam ali aquilo. Mesmo parecer. Uma escada que morreu ali há pouco tempo. Um peixe que morreu há pouco tempo. Com tripa. Com tudo. E vão ver. Que vão ter resultados. Como vos disse. Eu nunca fiz. Nunca pratiquei. Mas tenho a certeza que esta montagem. Assim. Ou se quiserem. Uma montagem. Em Tandem. Com 2 empates em Tandem. Vai resultar. Aqui o que lhes aconselho. Só mais. É só mais essa questão. Se por acaso. Ele só vier neste anzol. A corvina só vier presa neste anzol. Vocês usarem aqui um batente. Uma borracha. Ou algo. Para quando ela correr. Porque o peixe vai sempre fugir. Não estar a bater no outro anzol. Um batentezinho será eficaz. Para resolver esta situação. E é tudo. Penso que. Falei o essencial. Tenho que ter sempre atenção. Que. O importante. Nesta pesca. É. As escadas. A qualidade da escada. Porque não pensem em apanhar corvinas. Comer uma ou apanhou. Com minhoque. Isso é um caso errado. É. Fazer escadas volumosas. Grandes. Porque elas. Comem tudo. E precisam de se alimentar. Estão. Estão a preparar para a desova. Precisam de. Encher bem a barriguinha. E então assim. É. A melhor maneira deles. Conseguirmos. Enganar. E depois é. Pá. Ter um bocadinho de. Calma. Paciência. E não querer tirar o peixe à bruta. Como eu já vi muitas vezes. E depois. Perderem o peixe. Simplesmente porque são burros. É mesmo assim. Eu pesco com canas. De. 1,80m. Canas de chigã. Não sei se vocês estão a ver. E. Nunca. Perdi. Nunca perdi um peixe. Não. Eu já perdi peixe. Mas perdi feixe. Porque. Foram por uma pedra. E eu não os consegui tirar. Agora. Perder peixe. Porque me partiu o fio. Ou. Algo assim do género. Ou porque me partiu a cana. Ou porque não desembrei o carreto. Não. Nós temos de saber. Exatamente aquilo que estamos a fazer. E só assim. Conseguimos. Conseguimos tirar. Os peixes. Não é à força. Nesta pesca. Nada pode ser à força. São peixes que têm. O mar todo pela frente. A ferida toda pela frente. Muitas vezes têm a corrente a ajudar. E. Se nós forçarmos. Vamos acabar por perder o peixe. E vamos. Ficar tristes. Não é. Então. Tentem ser. Concentrados. Com calma. Nada de pressas. Nada de euforia. O mais calmo possível. Trabalharem o peixe. Deixarem-no ir. Sempre que ele quiser ir. E vocês vão conseguir. Eu tive uma hora. E qualquer coisa. Para tirar a minha maior. Por isso. Têm a contar com uma luta assim. Espero que vocês. Consigam. Ter sucesso. E que isto seja uma ajuda para vocês. Ok. Obrigado pela vossa atenção. E até uma próxima. Espero que. Que vos seja útil. Tá. Não se esqueçam de. Fazer uns gostos. E. Comentar. No meu canal. Se não gostarem. Também podem lá dizer. Que não. Não presto. Obrigado.